Equipes juvenis de diversos clubes chegaram a Mococa para fazer um training camp. O Taba, para quem não conhece, o Taba foi um dos técnicos responsáveis pelo início da carreira do Cielo. Foi ele que praticamente lapidou o Cielo quando era juvenil, quando ele era técnico dele nessa fase da vida do Cielo. Hoje ele é o atual técnico do Corinthians, na categoria juvenil. E já foi aqui para a gente o nosso Head Coach, que é aquele que resolvia os técnicos aqui para nós. Ele que preparava todo o treinamento que era desenvolvido pelas equipes de natação aqui do clube. E na fase que ele foi o nosso Head Coach, nós tivemos campeões sul-americanos, brasileiro e vários campeões paulistas. E a gente tem uma parceria de longa data do clube com ele. E agora ele está voltando com esse treinamento de férias aqui. E para a gente é muito importante saber que equipe como o Corinthians, como o Juventus, como o Duque de Caxias, que é do Paraná. Como a Aquafísica, que é aqui nossa vizinha. Mas muitos vão para os Estados Unidos. E a gente tem o privilégio desse pessoal querer vir para a Mococa e treinar na piscina. Que a gente anualmente recebe duas competições importantes. Uma que é o Quimolo e uma que é a lendária, o troféu Chico Piscina, que já tem 51 anos. E para a Associação Esportiva Mocoquense é uma honra receber os atletas. Bom, isso é muito bacana, porque a gente está em uma cidade do interior, com 80 mil habitantes. Apesar que o nosso clube é fantástico. E as equipes que, por exemplo, um Corinthians, que tem toda aquela estrutura fabulosa lá, e querer vir treinar no nosso clube, não tem outra coisa que não ter orgulho do clube que a gente tem. A tradição da M, quando o assunto é natação, faz com que seja sempre um ponto de treinamento de extrema importância aos nadadores. A princípio, sempre a ideia é vir em algum lugar que é muito inspirador. Eu acho que a cidade de Mococa, por toda a tradição que tem o Chico Piscina e o Quimolo, para nós que somos um clube muito de formação, de base, é muito importante a gente estar perto desses lugares que nos inspiram. Porque o treinamento exige uma autodisciplina muito grande. Então a gente conseguir ter essa abertura do clube, esse carinho que tem no recebimento sempre da gente, nos inspira sempre estar fazendo essa pré-temporada dos treinamentos serem cada vez mais eficientes. Taba ainda fala do valor agregado quando equipes diferentes se unem para treinar. Então a ideia sempre é ter um grupo de pessoas que a gente possa inicialmente ter um trabalho inspirador para todos, que a jornada seja muito proveitosa. Então o Mococa realmente sempre é um lugar da gente ter muito carinho e muito especial nas nossas memórias. Arnaldo, que é mocoquense, fica muito feliz em poder vir nadar na sua casa. Para mim é uma honra voltar aqui, ver meu técnico, que provavelmente vai estar aí, meu ex-técnico, o Edio Prini, e mandar tudo agora nessa clínica, aproveitar o máximo, porque os melhores técnicos do estado vão estar aí, e aproveitar o máximo possível. E Carlos, que é do Paraná, fala das suas expectativas. Vai ser uma oportunidade muito boa, que eu vou tentar pegar o máximo de conhecimento possível para levar o ano da melhor maneira possível. E eu vou tentar pegar o máximo de conhecimento possível.